A gente trouxe o Kiki, o nome original mesmo dele é Kiki, mas a gente chama ele de gatão, de gatoso para passar o fim de semana conosco porque ele não se adaptou lá na nova casa dele porque lá tem dois gatos e dois cachorros e ele é muito territorialista, territorialista está com menos grama rapaz, não come não, você vai passar mal, mas gato e cachorro come grama quando tem alguma coisa no estômago, ele está magro ainda, ele adoeceu antes de ir para essa nova dona e na sexta-feira uma moça vem lá da Carolina do Norte para buscá-lo, aí ele vai para a região fria e a gente não vai ver mais ele, mas esse gato foi uma bênção para nós, ele é maravilhoso ele ama esse lugar, ama nossa casa, ele gosta de caçar, vê um passarinho, está olhando o esquilo fica doido, a sombra do esquilo lá no telhado, o esquilo gosta de encher o saco dele mas é isso aí, o gatão vai embora para a Carolina do Norte beijo para vocês